Salve, salve galerinha, beleza? Hoje dia 25 de julho de 2019, são meio dia e meio, estamos aqui na rodovia Regis Bittencourt Rodovia BR-C16, sentido norte, sentido São Paulo, ainda estamos no estado do Paraná, mas logo logo ali na frente depois dessas curvinhas, nós vamos passar para o estado de São Paulo, que é a divisa do estado Aqui é Campina Grande, quatro barras, circula para trás E essa aqui é a veia horta do país, é a BR que leva tudo para São Paulo, para o Rio, para o Nordeste É utilizado aqui Parabéns a todos os motoristas, hoje é dia do motorista, não é dia do caminhoneiro, é dia do motorista São Cristóvão, padrões dos motoristas pela concepção da religião católica, evidentemente E hoje é dia do motorista, todos os motoristas, taxista, motorista de van, motorista de ônibus Você que dirige o seu carro, pequeno, então fica aí a minha homenagem a todos os motoristas Que todos tenham mais consciência Adianta ter dia do caminhoneiro, dia do caminhão, dia do motorista, dia daquilo, daquilo, daquilo Se não termos consciência na estrada Lembre-se, ao embarcar no seu veículo, ao te chamar de motorista Você é responsável por muitas coisas Pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida das outras pessoas E um segundo, tudo pode mudar Uma decisão, uma escolha sua na estrada, no trânsito Pode mudar muita coisa da vida de todos Na sua vida, na vida dos seus entes queridos, na vida dos entes queridos dos outros Então, vamos ser pacientes Vamos ter um pouco mais de responsabilidade e consciência Não adianta ser demagogo, falar isso, falar aquilo E você não cumprir Faça a sua parte Se todo mundo quiser um pouquinho Já é alguma coisa É um idiota a menos na estrada É um imprudente a menos, um irresponsável a menos Faça a sua parte O tempo está nublado, ali pra trás estava dando uma chuviscadinha Estava dando umas garoinhas Mas está esquisito, viu? Está um tempo bem, cara de bunda Bem nublado, umas neblinhas Essa região aqui, ela é neblinosa, viu? Porque ela é uma região próxima aí da Serra do Mar Essas coisas lá, então, é muito comum Essa neblininha aí Estamos indo para o sentido lá do Rio, São Paulo Ainda não definiram onde eu vou carregar As cargas vão estar saindo E vamos 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 Vendo aqui, ó Sinalização com a faixa da esquerda Acho que tinha alguma coisa Que era antigo posto fiscal, ó Agora ainda está desativada aí Uma lanchonete ali Ainda o pessoal utiliza muito aqui pra Apertar a carga Dar uma arrumadinha em alguma coisa No caminhão, ajeitar alguma coisa Aproveita e faz um lanche ali Come alguma coisa E vai embora Daqui a pouco nós vamos começar aqui Na região da Barra do Atuvo A região que eu já fiz muitos, muitos vídeos Porque quando eu estava na Expressa Adorno Eu fazia muito a Régis Pittencourt BR-116 aqui Então tem muitos vídeos gravados aí Na Régis aí E já comentei Em vídeos antigos Que aqui era uma região de muito acidente Por ser uma estrada bastante sinuosa E por o pessoal não respeitar as curvas ali E quando chove É fatality É um atrás do outro Tanto carro, caminhão É... Muito acidente acontece aqui em Diju Beleza, então pessoal Se inscreve no canal Você que não é inscrito Deixa seu like Dá aquela buzina dona marota Em cima do like aí pra gente Pra fortalecer o canal aí Beleza? Um abraço aí A gente já junta aí Tamo de volta aí no trabalho aí Muito obrigado Por você deixar Eu entrar na sua casa No seu escritório No seu telefone Fazer parte da sua vida Do meu dia a dia Valeu galerinha Um abraço Tudo de bom Tamo junto Vamos acompanhando aí Vamos passando por tudo aí Valeu Tchau 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 Tchau